Doze, pecados que estão na moda, embriaguez, desrespeito, ilusão, ganância e orgulho. Graças à cobertura da mídia global e às constantes pressões para atingir índices mais altos de audiência, os pecados tornaram-se parte importante do entretenimento internacional. Perversidades que deveriam nos levar às lágrimas, agora são divertimentos. Aparecem vividamente nas telas do cinema e da televisão e são discutidas em detalhes nos jornais e revistas. As câmeras, que não deixam nada escapar, invadem quartos, bares e tribunais e permitem que espectadores empolgados desfrutem o pecado por tabela. Os cinemas e a televisão estão instruindo gerações de crianças a considerar a virgindade ridícula, a rir da sobriedade, a desafiar as autoridades e a rejeitar a honestidade. Artistas e anunciantes as convencem de que os principais objetivos da vida são divertir-se, sentir-se bem e escapar impune. O livro de Provérbios fala sobre os pecados que estão na moda e que abalam a estrutura de nossos lares, ameaçando a paz de nossas comunidades e destruindo vidas. Amém.